A primeira autorização que nós vamos dar será da extensão da Ferro Norte de Rondonópolis para Lucas do Rio Verde. A agência já está informada disso, nós já colocamos isso com prioridade. Eu imagino que Lucas do Rio Verde vai ser o grande entroncamento ferroviário do Brasil, de onde vai nascer a Ferrogrão chegando até Minituba, a Ferro Norte passando depois por Rondonópolis, a Aparecida do Taboado, onde ela se liga à Malha Paulista, e a Fico, que vai começar em Lucas do Rio Verde e vai terminar lá em Leos.